É rapaziada, tipo como? Minha nozinha nasceu, tá ligado? Quando ele crescer vai dar trabalho, vai ser... Será que é o novo herdeiro da grota? Ninguém sabe, mas tipo como? Quando ele crescer vai ser só... Rasga! Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis. É a grota. Visão. Nossa. Opa! É o zinho a minha, essa mina, véi. Meio susto. Olha, doutora, tô aqui na porta. Fechou, vou aí te buscar, peraí. Fechou, é nóis. E aí, seu Red, tudo bom? Olha, suave? Suave, vamos ali conversar com você. Não liga pra nossa roupa não, carnaval, entendeu? O que pegou, doutora? Então, deixa eu te falar. Então, meu bem, é o seguinte. Seus filhos estavam internados, tá? E eles receberam alta hoje de tarde. Ele, na verdade, a mãe e a menina foi com ela. E porém, ela deixou o menino aqui pra você cuidar. Eu não posso falar muitas informações por conta de ser da parte do hospital, entendeu? Mas o que eu posso te falar é que o menino tá bem, tá saudável. A menina também tá saudável. Tá com a mãe. E é isso. E aí, eu queria que você conhecesse ele, tal. Eu vou te dar umas dicas de como cuidar, alimentar. Não, doutora, eu nunca, tipo assim, mano. Eu nunca te mandei o papo reto mesmo. Eu nunca fui pai, assim, desde criança, não, com a pessoa, tá ligado? Já adotei, pá, mas, tipo, eu não tenho muita experiência, não, mano. Eu sei. Eu imagino. Falar pra tu, hein? Parece difícil, mas não é difícil. Consegue, consegue. Não tá mais premaduro, não? Não, premaduro não. Não, premaduro, cara. Prematuro. Não, mas ele tá bem, ele tá bem. Mas ele tá bem, tá saudável. Tá bem alimentado, tá saudável. Entendi. Onde que tá? Aqui, meu bem. Esse é o José. Tá em Barra da Maca. Pronto, coloquei ele aqui em cima, viu? Ai, que bonitinho, Ana. Parece com você. Eu não sei. Parece com você. Mas é isso. Caralho, mano. Que foda. E aí, meu amor, sobe? Calma, eu vou ter que comer um... Que é isso, moleque? Caralho. Acostuma, viu? É normal, é normal. Ele tá peidando muito assim mesmo? É normal de criança, viu? É normal. É normal. Doutora, eu tô meio em choque, eu não sei o que eu faço, doutora. Deixa eu te falar. Não sei trocar a fralda, não sei fazer nada. Eu vou te ensinar. É como pintar a parede com looks-cola, entendeu? Entendi. Faz. Ó, seguinte, ele aqui, eu já troquei a fralda dele, tá limpinho. Ele é normal peidar, tá bom? Vai peidar, ele vai chorar, às vezes vai ter cólica, é normal. Aqui, tem a fralda. Aí, na fralda, tem esses dois lacrezinhos aqui. Esses dois lacrezinhos aqui. Chora não, criança. Não. Ah, ele é simpático, né? Caralho! Aí, sempre que você precisar trocar a fralda, você vai tirar esses dois negocinhos, vai enrolar e vai fechar com esses dois. Pra colocar, é a mesma coisa. Vai soltar os lacrezinhos, vai enrolar no neném aqui. Tranquilo. Ele já tá bem faz tempo? Já. A gente tava fazendo os últimos exames nele hoje. Entendi. Doutora, acho que eu... Ih, tá tudo certinho. Ele quer que você pegue na mãozinha dele. Ele quer carinha? Deixa eu pegar aqui, ó. Glê, 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 glê. Vai ter que vender os fuzils pra comprar fralda. Favela vai falir com o menor. Olha o nenenzinho do gaga. Será que ele vai ser gaguinho também? Oi? Tomara que não. Se não, ele vai sofrer muito bullying. Olha. Meu filho teve alta, boy. Olha aí, meu irmão. Olha meu filho, boy. Ele é gaga? Não, ele nem fala. Não sabe ainda. Não sabe. Fala com o bebê. Fala com o bebê. Fala com ele, ó. Ligue, 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 ligue. Não, ele... Caraca. Ligue, 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 ligue. Mó cabeçom, galera. Tá ficando maluco? Fala do moleque, meu irmão. Cabeçom no bom sentido. No bom sentido. Mas de sacanagem, meu irmão. Fala maluco. Caraca. É um palmenazinho. Qual que é o nome dele, gaga? Oi? Qual é o nome dele, gaga? Eu tenho que ir no cartório ainda, mano. Escolhi ainda não, velho? Já escolhi, mas eu vou... É o Zezinho, é o Zezinho. O Zezinho? Caraca, Zezinho. O Zezinho vai brotar, pode saber. Caraca. Olha que bonitinho. Caraca, que fofo. Vem com papai, vem. Vem. Caraca, menino. Aí, de costa. Nenê, olha teu padrinho aqui, nenê. Olha ele aí de costa. Caralho. Olha aí, mano. Caralho, nem pediu, mano. Olha aí, mano, que maneiro, né? Olha a mãozinha dele. Caralho. Deixa eu dar um abraço nele. Que diabo é isso, homem? Ah, não, bebê, que isso? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Tu vai chamar meu filho de diabo, tá ficando maluco, é? Desculpa, deixa eu... Tá ficando maluco, é? Tá maluco? Tá maluco? Ó, bem legal, bem legal, hein? Porra. Estão subindo aí, mano. É, rapaziada, tô com meu filhão aqui no Vapo, mano. Quem quiser ver, vem sem um brinquedo na mão aí pra não assustar ele, por gentileza, viu? Abre a porta aí, abre a porta aí. É, filho, quem que é a mãe dele? A mãe? Você sabe quem é a mãe, pô? A Mia? Nossa, meu sobrinho, tô descendo. Deixa eu abrir pra você aqui, neném. Opa. Opa, tirando o cinto aqui. O nome dele é Zezinho mesmo, gato? Vem com o papai, vem. Subindo no P1, né? O honrosa. Qual que é o nome dele mesmo? Cuidado que tem uma criança aqui, rapaz. Nossa, nossa! Uh, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem com o papai, vem. Cuidado com a criança, cuidado com a criança. Cuidado com a criança. Vem com a grota. Mostra a dança, que o que o Titi ensinou. Oi, que bonitinho. Mostra a dança, mostra a dança. Vem com o papai, vem. Caralho, papai. É, boi, olha aí, ó. Ele veio, não tá mais premaduro, não, boi. Bota pra fuder, né? Mostra a dança, mostra a dança, papai. Mostra a dança, mostra a dança. Aprendi a dançar, velho. É, boi. Aqui, a gente já tem até toque, bate. Bate, bate. É isso. Faz igual o papai ensinou. Treme a mão, treme a mão, de jeito que o papai ensinou. Salve, gago. Treme a mão, treme a mão, senhor. Ih, cli, 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 cli. Mostra a dança, mostra a dança que o Titi ensinou, a dança. Sobrou para a dupla. Eu quero um filho do meu pai. Caralho! Bota a dupla em mão pra ele dançar. Vai ser a favorita dele. Vem cá com o papai, vem. É, boa, é, boa. Vagazinho. Quando é tudo, Custo? Ele bota pra foder, ela foi. Família, quem quer comprar ingresso da festa, vem aqui no válvulo. Vagazinho. Dá quanto esse ingresso aí, man? Dois mil. Vem cá, vê meu filho, Rilus, teve alta hoje. Tá na favela. Caralho, meu filho teve alta, tá na favela, vem cá ver. Filho nasceu, graças a Deus. Nasceu, não, tava internado no hospital, pô. Ele nasceu muito pequeno. Ele dá risada apontadamente igual ao pai. É, pô. Será que você é gaguinho? É, ligue, ligue, ligue. É, empresário, broto. Qual que é o nome? É que é meu sobrinho, eu sei, é só pra confirmar. Oi? Zezinho, Zezinho. Zezinho? É, tipo dos incríveis, olha lá. Zezinho bem na martoleta. Não parece? Bane, bane. É, bói. Opa, vai, vai. Devagar, 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 devagar. Não, você tá dando bem, né? Ele anda, ele bota pra foder, meu irmão. Pô, eu acho que ele ficou uma tempão lá e vai sair burro. Ah, tem que puxar o pai, né? Nunca se sabe. Isso. Tem que puxar o pai. Isso. Ei, família, tô no parquinho dos acessos aqui, mano. Quem quiser brotar. Vai, Azul, cola aqui. Vamos limpar lá o escorrega rapidão, mano. Soro sujo. Você viu o que ele fazendo com a mãozinha? Fala, loco. Pô, não vai reconhecer minha cria não, filha da puta. Pô, tava no hospital, tô chegando. Tô no parquinho aqui da favela, perto do... No lago aqui, a noite. Ajuda a limpar, pô. Ajuda a limpar. Pô, estereline isso aí pra não pegar tetano, meu irmão. Na moral. Tanto, vamos limpar. Fica no colinho do papai aqui. Chega aqui, ó. E vai limpar aqui. Limpar a escada aí, pai. Limpar a escada aí. Cadê vocês? Caralho, vem pra cá, menino. Aqui na loja de roupa. Pula, dá a mão, papai. Dá a mão, papai. Dá a mão, papai. Sobrinho? Dá a mão, papai. Meu Deus. Dá a mão, papai. Pula pra cá. Dá a mão, papai. Dá a mão, papai. Isso. Anticórpia, tá pegando anticórpia. Tá bem, tá bem, criança? Oi. Machucou? Opa, tá bem. Não, machucou. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá pegando o pé, mano. É. Boa, boa, boa. Aí, ó. Sobe no escorrega aí, sobe no escorrega aí. Deixa eu ver se sabe subir já. Tem que ser ligeiro, hein. Mas a... Meu Deus do céu, não é da tua idade. Ele é insano, ele manda uma fodeu, mãe. Gostou, ele gostou ele. É, olha. Bate, bate, bate. Ah, olha. Afez ao progredo que quando fizer a reforma, tem que ter um paquinho pro menor. É onde, patrão? Pula aqui, aqui na favela. Será que ele já come cachorro-quente? Aonde é cachorro-quente, olha pra ele, ó. É, o que é isso? É a nariz, é a nariz. Vai assustar a criança, boy. Tá doido? Tira a máscara. Chora não, chora não, chora não. É feio igual o pai. Chora não, chora não. Puta que... É feio igual o pai. Ficou pior, Larissa. Ficou pior, Larissa. Põe a máscara de novo. Põe a máscara de novo. Ficou melhor, ficou melhor. Aí, pat... Caralho, nasceu feio igual o pai. Não puxou a mãe. Puta que pariu. Nossa, bonitão, né, mano? Não é bonito ele, mano? Ô, que era? Vem cá. Puta, feio igual o pai, mano. Tá maluco. Tá rodando? Vai satar. Táукаio, caralho. Bate, bate, bate. Bate no ufo. Dá um soco no ufo. Ensinei ele a bater já, ó. Dá um soco. É nóis. Ó a minha cria, Rino. Ó a minha cria, Rino. Bate, bate, aí ó. Bate, bate. Bate, bate. Dá uma mão pro titida. Dá uma mão, dá uma mão. O lugar onde você tá? Fala assim, fala assim. Ele não fala, ele não fala, ele não fala, vô. E rapaziada, quem vai ter mais ingresso com o Lama das Minas, velho? Caralho, acabou de nascer, já manda dançar. Pô, claro! Do caralho, ele. A música que ele... Tem que ter rindo, tem que ter rindo. Ele gosta de rir, né? Claro, é que porra, criança ou rir ou chora, né boy? Qual que é o nome dele? Nome dele? Zezinho, Zezinho da Grota. Cadê o olho? Zezinho da Grota. Zezinho da Grota. É Zezinho só, Zezinho. Bate. Parece um Zezé dos Incríveis, pô. Bate. Bate. Só falta virar o capítulo. Cadê o olho vermelho dele, igual do pai? Não tem, não tem, mano. Daqui a pouco eu dou um balão. Bate um baseado na boca. O que é isso, irmão? Se não se acerta ele, ó. Vá fazer o menor chorar, qual foi, mano? Caralho, na moral, mano. Vem cá, vem pro papai, vem. Vem pro papai, vem pro papai, vem pro papai. Chora não, chora não. Chora não. Você tá se arrastando aqui, ó. Você tá querendo se arrastar, caralho. file, vem pro papai. Não, não tem isso. Mami schu tu 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 Mami scha tu 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 mami scha tu 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 tu. Grem fly chau tu 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 tu. É, tá chegando, vem, treinamento, treinamento, tá fazendo bootcamp, a música que ele mais gosta é a do meu primo, bota aí Aquela Ele já levanta, bate, 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 bate Pisa porra Pisa porra